Hoje viemos conhecer o Solar das Bolsas, situado no coração da região do Minho. Este espaço concilia a produção de vinho, o enoturismo e o mundo das artes. Vamos conhecer? Bem-vindos ao Solar das Bolsas, antes de mais. Estou aqui localizado entre Barreiros e Parauzel, no Conselho da Mar, nas margens do Cava. O Solar das Bolsas, essencialmente, é uma casa muito antiga, já vem dos anos, princípios do século XVIII, finais do século XVII. Não temos exatamente um registro. Posso dizer que foi dos primeiros, se não o primeiro, vinho e ron, no conceito francês, produtor de vinho verde. Para além da atividade de vinho, nós, a partir de 2018, começámos a pensar em outras atividades que pudessem, digamos, criar alguma sustentabilidade. A atividade, a atividade aqui da Quinta, portanto, em verdade, por aquilo que se chama o conceito hoje do enoturismo, não é? Com alojamento, com relação de eventos, com pólvora de degustação de vinhos. No espólio da arte do Solar das Bolsas, existe uma capela, foi, digamos, decorada, foi ornamentada pelo mestre João Cotileiro. Portanto, é onde existe o único Cristo do Cotileiro. Portanto, ou seja, o conjunto do Cristo, do Altar, da Via Sacra e outros espólios que, entretanto, o Solar das Bolsas foi adquirindo. São coisas únicas e que estão em margem. Também há assinatura do Solar das Bolsas, passou a ser o Solar das Bolsas Art and Wine, não é? Ou seja, arte e vinho, até porque o vinho precisa de alguma arte e a arte combina, mas também fica mais interessante. Tchau, tchau.